No calor de quase 40 graus, não tinha uma sombra sequer disponível no zoológico de Goiânia. E a molecada estava pra cima e pra baixo, encantada com a natureza e com os bichos. Eu gasto muito dos macacos. Como que o macaco faz? E os macacos estavam bem tratados, viu? No calorão eles ganharam picolé e tudo. Aproveitaram pra se refrescar. A gente costuma fazer um mix ali de frutas batidas, coloca uns pedaços de banana, melão, mamão e oferece esse alimento congelado pro animal, pra ele poder interagir, né? Diminuir a temperatura corporal, isso ajuda. As famílias vieram inteiras pra cá. O Wellington trouxe as duas caçulas e o filho mais velho. E olha a festa deles. Hoje é como se diz, hoje é as tapas por conta. Esse foi o presente de dia das crianças de muitos por aqui. E o tal do menino, você sabe, não mente de jeito nenhum. Você já ganhou presente de dia das crianças? Não. Minha tia não me deu. E fica ainda melhor com a imaginação dessa molecada. O João tava prontinho pra pescar. Você já pegou quantos peixes? Não peguei. Eu só tava ficando lá de pescar. E aqui no zoológico não tem só bicho pra ver, não. A gente tem também essas meninas que hoje vieram trazer um pouco desse mundo mágico das crianças. A Rainha Mar e a Branca de Neve. Teve muita criança com medo de você aqui? Praticamente todas. Algumas corajosas vinham, dava um abraço, mas a maioria, ó, corria rapidinho. Rapidinho. Em compensação, a Branca de Neve deve ter ganhado muito abraço e vida. Ah, com certeza. Quando a gente tava vindo pra essa direção, já vinha criança, tipo, lá de cima, a Branca, mamãe. É muito gratificante pra gente. Cada sorriso, cada abraço. E é bom a gente tá aqui fazendo isso por elas. E haja sorriso pra tanta foto que elas tiraram, uma atrás da outra. E olha a carinha delas, rostinho pintado e tudo. É uma boletinha. E esse trio aí, hein? Todo mundo de Batman. O que que o Batman faz? Ele voa. E você dá conta de voar? Não. Não? Tem certeza? Eu aposto que o seu primo sabe voar. Não. E não é que sabe mesmo. Pra criança, qualquer desafio é fácil de resolver. É só usar a imaginação que eles têm de sobra e tá sempre com um sorriso no rosto. Aí, não tem como não ser um dia feliz.